Dia 22 de 6 de 2021, terça-feira Chamadinha Junina Festa Junina Nossa festa vai começar Arraiar Escola Colégio Educar Turma Maternal Professora Viviane Alunos Ana Clara Brenda Davi Leonardo Lorenzo Fernandes Lorenzo Gomes Luca Maria Antônia Maria Fernanda Otávio Jennifer Vamos começar a nossa aula, vamos lá? Tchau Tchau Tchau